E o turno está a mirar atrás, e o Bomboi e o Ayako, mas e mais muito, vamos ter interesse para o treino turno. O grupo Nanda está partindo em diferentes categorias e tem interesse no setor que o treino é muito grande. E o Robin Gislein Polo tem amor para o turno. Pensei, este treino é muito grande. É amor de esporte, amor para deporte. Então, eu sempre quero aprender de esporte. Então, eu tenho que aprender de esporte para mim. Então, eu quero aprender de esporte a pouco e pouco, mas eu posso chegar mais rápido no turno. Mas você também está em torno? Sim, eu tenho que ter esporte. E como está? Quando eu estou em acidente, eu estou em torno mais. Então, eu estou em torno mais de 10 dias. Eu estou bem tranquilo, então, em vez de esporte, eu estou em torno mais. Então, você está muito emocionado, mas, chiquito, o que você está em torno mais? Uh! Eu estou em torno muito, mas eu estou em torno muito bom e eu estou em torno mais. Eu estou em torno mais de 10 dias. Então, eu estou em torno mais de 10 dias. Ok. É uma satisfação para você saber muito de tudo que eu estou em torno? Claro, porque eu estou em torno muito tempo, eu estou em torno muito tempo, eu estou em torno mais de 10 dias. Eu estou em torno muito mais, então, eu estou a gosto de tudo. Então, eu estou a admirar de tudo. Para um mês, porque vai mais leu, sim, há muito mais de turno para você seguir na leste? Sim. Um mês que abre um mês, um dia ou qualquer dia. Então, eu estou em torno mais de 10 dias. 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 E, em realidade, eu estou em torno muito para certas competências com os outros grupos, tanto os recreativos. E temos bastante também instructores para ensinarles também, porque a ideia é ter também instructores de aqui, de Aruba, para poder seguir com o semillero, o crescimento das niñas pequenas. E para nós, para poder nos quedarnos com o nível mais alto, para, em si, poder llevarlo a outro nível. Como foi com a gimnasia rítmica? Como se foi? Ah, bueno, com a gimnasia rítmica, o que fizemos, ahorita, com a outra professora, fizemos uma base, no? Para retomar em enero, o outro ano, e formar igualito um semillero, porque primeiro temos que começar com um semillero para a gimnasia rítmica. Foi bem, sim? Sim, 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 porque a professora Adriana, no? Vino também com miras também de ensinarles o que é a parte coreográfica e rítmica da gimnasia artística também. E os outros, todos foram bem? Sim, sim, fizemos, na semana passada, tivemos competências dos grupos recreativos, de niñas de 6, 7 anos, grupos recreativos, niveis abaixo, que aí é onde nós vemos as niñas que têm talento para chegar à seleção. E, bom, trabalhando duro também com a seleção, estamos, agora, trabalhando forte para ir no próximo ano a colômbia, para trabalhar com o que é os niveis pan-americanos, um pouco assim, estamos metendo um pouco os niveis mais fortes que este ano que estamos culminando. A comparação nos casos? E a gente não vai ter tempo para comer. Sim, você vai ter um contato ou algo para a gente ter um atrasado. É que isso vai ter mais tempo. Sim, sim, nós vamos ter mais tempo para aplaudir.